E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora continuar fazendo o glitch do modo diretor para comprar qualquer carro de graça? Bora lá então pessoal. Na descrição desse vídeo eu vou deixar várias dicas para vocês caso você tenha alguma dificuldade. Dá uma olhadinha nessas dicas aqui, ok? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos, nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal? Se inscreve aí e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal pessoal. O peiote está aqui, agora eu vou começar a apertar bem rápido R1, R1, bolinha, R2, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, para conseguir 3 estrelas de polícia. Para cada estrela eu vou repetir essa operação. Fiz 3 vezes, agora eu vou comer o peiote. Vou me transformar em um animal. Na sequência, eu vou em atividades recentes de algum amigo meu, para procurar que ele tenha feito, bateu um X1, comprou um carro, comprou roupa nova. Clico lá, tem que estar escrito, iniciar GTA Online. Aperto o botão PS duas vezes naquela tela, que assim que eu precisar novamente, basta eu apertar o botão PS duas vezes e eu vou parar direto naquela tela, pessoal. Agora eu vou aguardar a polícia me matar. Assim que eu cair no chão, que eu tombar, eu aperto o botão PS bem rápido duas vezes e clico iniciar GTA Online. Aperto o botão PS novamente duas vezes e clico para confirmar essa mensagem. Aperto o botão PS novamente bem rápido e vou desconectar a internet. Tudo isso, pessoal, você tem que fazer bem rápido. Confirmo essa mensagem. Aguardo eu ouvir que o personagem voltou para o modo história. Aí aperto o botão PS e reconecto a internet. Volto para aquela tela e começo a apertar novamente R1, R1, bolinha, R2, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, até chamar a polícia. Fico aguardando agora a polícia me matar. Quando a polícia começar a atirar em mim e for me matar, a tela vai desbugar. Então eu tenho que novamente ir naquela atividade recente do meu amigo. É bem rápido também. Aperto o botão PS bem rápido duas vezes e clico iniciar GTA Online. Confirmo essa mensagem. E começa a carregar. Às vezes essa tela demora um pouco, pessoal. Aguarde. Eu vou aparecer no modo online já com o personagem do modo história. Assim que eu aparecer, eu vou precisar comer o peiote novamente. Então eu vou em outra localização que fica ali perto da Los Santos, atrás da Los Santos, perto do aeroporto. Eu vou mostrar para vocês aí no mapa. A localização do peiote. E vou dar um corte no vídeo e aparecer chegando lá. Chegando no peiote vai aparecer um menuzinho no canto superior esquerdo da tela para colocar seta para a direita. Eu vou colocar seta para a direita. O controle vai tremer. Isso quer dizer que eu comi o peiote. Agora eu vou trocar de sessão. Confirmo essa mensagem. Vou para um apartamento onde tem o computador para poder comprar qualquer veículo, pessoal. Estou aqui no Eclipse. Nessa parte eu comprei vários X80. Depois me arrependi e comprei em cima deles o carro voador. Porque o carro voador vale mais. Então caso você compre um carro e se arrependa, compre novamente que não tem problema nenhum. Basta colocar em cima deles que o glitch vai funcionar da mesma forma. Estou acelerando o vídeo. Vejam que o dinheiro não sai da minha conta. O dinheiro está congelado. Vai ter um momento, pessoal, que você vai precisar trocar os veículos de posição na garagem. Caso a bolinha azul não apareça para você, você vai ter que fazer essa troca manualmente. Pegando carro por carro, indo lá fora e voltando para a garagem. Na hora que você voltar para a garagem, coloque na posição de um outro carro. Estou aguardando as notificações de entrega. Os carros já estão chegando. Você não está bugado. É a minha tela que está super rápida. Eu comprei carros para duas garagens. Agora, pessoal, eu vou trocar o meu traje. Vou esperar a bolinha laranja carregar. Vou lá fora e vou cometer suicídio. Essa parte de cometer suicídio, às vezes, você vai precisar fazer muitas vezes. Por quê? Nem sempre buga de primeira. Eu tentei uma vez aqui na frente. Não bugou. Eu tive que repetir. E acabei indo lá para o aperto do forte zancudo. Você joga a C4 no chão. Comete suicídio e aperta o botão PS bem rápido novamente. E vai suspender o aplicativo. Você tem que entrar no Netflix ou YouTube, mas muito rápido, pessoal. Confirma. Volta para o GTA. Confirma essa mensagem. E aí vai começar a carregar. Se deu certo, você vai aparecer, vai lá no seu inventário em munição. E aí você vai conseguir comprar a munição. O dinheiro vai ter que sair da sua conta. Se o dinheiro não sair da sua conta, você comete suicídio novamente. Até você conseguir bugar. Beleza? Voltando lá para o Eclipse. Antes de entrar na garagem, eu vou trocar o traje. Quando eu buguei, quando eu cometi suicídio, o traje voltou para esse aqui. Isso acontece às vezes. Troquei o traje. Entro na garagem. E agora vou mudar todos os carros de posições. Eu fiz em duas garagens aqui no Eclipse. Você precisa fazer isso para salvar os carros. Pessoal, like no vídeo. Pessoal, like de vocês é muito importante para a divulgação do canal. Vou entrar na outra garagem. Trocar os veículos de posição novamente. Pessoal, para o Xbox One está funcionando aquele glitch dos apartamentos, beleza? Também funciona para o PS4 e para o PC. Agora vou trocar de traje. Depois de trocar os carros de lugar. E vou novamente suspender o aplicativo. Apertando o botão PS, indo na Netflix ou YouTube. Confirmo essa mensagem. Espero voltar para uma sessão. E aí os carros estão aí, pessoal. Salvos. Fácil, fácil, hein? Agora eu vou trocar de traje mais uma vez. Eu vou deixar meu local de restauração aqui mesmo. E assim que carregar a bolinha amarela. E vou fechar o aplicativo. Entro no GTA novamente e começo a apertar R1, L1, R1, L1. Bem rápido, pessoal. Várias vezes até aparecer a tela de calibragem. Você precisa fazer isso. Confirmo essa mensagem. Se você não fizer isso, você não consegue jogar o modo online. Assim que eu chegar aqui no modo história, eu aperto o botão Options. Vou jogar GTA Online. Uma sessão apenas por convite. Confirmo as políticas da Rockstar. Coloquei minha última localização aqui no Eclipse, na garagem, para ser mais fácil. Naquele momento que eu troquei o traje. Está aí, pessoal. Glitch funcionando. Eu vou ficando por aqui. Agora é só vender os carros para ganhar o dinheiro. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri